DJ L.A. tá ostentando o beat porra Submarino Que é bola no teu caralho? Que é bola no teu caralho? Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, ela tá ostentando o beat porra Caralho DJ, a solo Caralho DJ, você tá bravinho Rebola no meu caralho 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 Paralho DJ, você tá bravinho, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Paralho DJ, você tá bravinho, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Paralho DJ, você tá bravinho, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Paralho DJ, você tá bravinho, ela desce o cu quando tu solta o pontinho Paralho DJ, você tá bravinho